Música Dividir as tarefas de casa está mexendo com o humor de nós homens. Uma pesquisa da Universidade de Cambridge na Inglaterra mostra que eles se sentem mais felizes quando participam dos trabalhos domésticos. Eles dizem que fazem de tudo em casa. Lavo, passo, cozinho. Passo o pano da casa, lavo o prato, faço de tudo. Mas o que não falta são desculpas para não pegar no batente. Comido eu gosto, lavar a louça negativo. Porque a minha esposa não deixa. Mas tem muito homem que está mudando de comportamento e participando das obrigações domésticas. É o que mostra a pesquisa de uma universidade britânica que ouviu 30 mil pessoas em 34 países. Namorados e maridos se sentem culpados quando não dividem o trabalho com suas companheiras. E não é só uma questão de necessidade. O estudo mostra algo curioso. Muitos homens disseram que se sentem mais felizes quando dividem o trabalho de casa. Já pensou se essa moda pega? Elivan é um exemplo de dono de casa. Durante a semana é ele quem cuida da maioria das tarefas. Está na hora dos homens pegarem e começarem a ajudar dentro de casa também. Já que as mulheres ajudam fora, o que custa os homens ajudarem dentro de casa? Carlos Tadeu, aposentado, aproveita o tempo para deixar a cozinha sempre arrumada. Garantia de felicidade também para a esposa. É um fator da gente ficar mais, ser mais unido, compartilhar mais as coisas. Além do mais, eu não sinto que eu estou ajudando. Eu estou fazendo. Eu não sou um mero coadjuvante. Eu não sou um fator da gente.